Quero Tua risada mais gostosa E esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Tua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza Quero toda a tua pouca castidade Quero toda a tua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Tua risada mais gostosa E esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa E esse teu jeito de achar Tchau, tchau